Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar o conteúdo de história para o quinto ano do Colégio Emaús. Turma, na última aula eu deixei algumas atividades para vocês fazerem. Vou iniciar essa aula fazendo a correção. Número 1. Qual a relação da produção de açúcar durante os séculos XVI e XVII e a destruição da Mata Atlântica? Vamos lembrar que a Mata Atlântica não foi devastada, não foi destruída em sua grande parte apenas com a produção da cana-de-açúcar, apenas com a produção da lavoura. A estação do pau-brasil no século XVI também foi fundamental para a degradação desse bioma. A cana-de-açúcar, ela perpetuou por quê? A produção, a lavoura da cana-de-açúcar, ela foi durante os séculos XVI e séculos XVII. E a Europa, os países europeus, eles consumiam muito este produto, então precisavam de grandes propriedades para produzir essa cana e assim fabricar o açúcar. Então, era necessário grandes latifúndios. Então, quanto mais as propriedades eram ocupadas com a lavoura da cana-de-açúcar, mais terrenos eram devastados, né? O açúcar era um produto extremamente consumido na Europa, então era necessário um espaço grande para a produção da cana-de-açúcar e assim conseguir atender ao mercado europeu. Explique o que é um engenho e cite as suas partes. O engenho é uma propriedade, né gente? O engenho é a propriedade onde se fazia a produção da cana-de-açúcar, a lavoura da cana-de-açúcar, desde a plantação, né? Até a produção do açúcar, até o refino do açúcar. E essa propriedade, ela era constituída por algumas partes, né? Assim pode-se dizer. Essas partes são a casa grande, que era o lugar de moradia do senhor, a capela, local onde celebravam as missas, onde enterravam os mortos, né? Das famílias dos senhores, a senzala, que era a moradia dos escravos, a lavoura, que era a plantação da cana, as fornalhas, que é onde o caldo era fervido para formar o melaço, a casa de engenho, a moenda, que é onde a cana era moída para tirar o caldo, o canavial e a casa de purgar. A casa de purgar era o momento em que o açúcar, ele era refinado, ele era refinado, né? Vamos dizer assim. Explique como ocorreu a resistência africana nos engenhos. Os africanos, gente, como eu falei para vocês, eles foram escravizados, eles foram trazidos à força, a força aqui para o território brasileiro e tiveram sua mão de obra extremamente explorada, principalmente na lavoura de cana-de-açúcar e na mineração. Na lavoura da cana-de-açúcar, gente, eles se revoltaram, né? Com a condição de vida, com a situação que eles viviam, e eles criaram, adotaram algumas práticas para resistir a essa forma de exploração, a essa forma de escravização. Uma dessas formas foi a paralisação na produção da açúcar, ou seja, eles pararam a produção. Outra forma foi a sabotagem da lavoura. O que é a sabotagem? Eles atiavam fogo nessa lavoura. E a formação de quilombos, que foi extremamente importante para configurar a resistência à escravidão. A formação dos quilombos, gente, eram locais que abrigavam escravos foragidos, escravos fugitivos de seus senhores, que fugiam de maus-tratos, que fugiam das más condições de vida também. Fazer uma pesquisa sobre zumbi dos palmares. Quem que é zumbi dos palmares, gente? Zumbi, ele foi um importante líder do quilombo palmares. Quilombo palmares, gente, foi um dos maiores que existiu no Brasil, com uma maior expressividade, né? Com uma população imensa. Então, zumbi foi importante líder do quilombo, o maior e da história do Brasil. Zumbi assumiu a liderança do quilombo em 1678 e resistiu por quase 20 anos contra as investidas portuguesas. Foi morto no dia 20 de novembro de 1695. Lembra que nós vimos que comemora-se o dia da consciência negra no dia 20 de novembro, em homenagem a zumbi. Após ter o seu esconderijo denunciado aos portugueses, ele foi morto, né? Zumbi é atualmente um dos grandes símbolos de resistência da luta dos negros e africanos contra a escravidão no Brasil. Lembrando a vocês que a escravidão no Brasil, ela foi abolida em 1888. Mas após a abolição, gente, não se criou-se medidas sociais, né? Para que essas pessoas recém-libertas tivessem uma condição digna de vida. Então, simplesmente aboliu a escravatura e deixaram eles largados. Fazer uma pesquisa sobre como ocorre a produção de etanol. Vamos lá. São alguns passos, gente, mas basicamente ocorre da seguinte maneira. O etanol produzido da cana de açúcar, né? A cana, ela vai chegar às cozinhas, né? Ela vai ser depositada em uma esteira, onde ela vai receber jatos de água. Para que ela vai receber esses jatos de água? Para retirar impurezas, retirar restos de terra, né? Ela vai ser picada e ela vai ser moída. E ela vai passar embaixo de um eletroíma. Para que esse eletroíma? Para retirar materiais ferrosos e outros componentes metálicos. A partir daí, a cana, ela vai ser moída. 70% dela vai virar caldo. E os outros 30% será só bagaço. O caldo, ele vai ser peneirado e vai ser colocado em um tanque para descanso. Para que isso? Para que as impurezas desse caldo, gente, se depositem no fundo desse tanque. E esse lodo, né? Que vai formar no fundo do tanque, ele pode ser usado como adubo. Depois que ele é aquecido, ele é levado para as dornas e misturado com fermento específico. Esse aquecimento, gente, ele acontece por conta da reação que vai acontecer neste caldo. E ele vai ser resfriado também. E esse resfriamento acontece em volta dos tanques. Não há um contato direto com esse caldo, né? Esse fermento específico vai conter micro-organismos, né? E esses micro-organismos vão se alimentar do caldo, do açúcar. E vão liberar gás carbônico e álcool. Esse processo, ele dura cerca de 4 a 12 horas. Vai formar um vinho fermentado. E o vinho, ele vai ser resfriado com água corrente. Vai ser sem contato direto. Os passos finais são, o vinho vai ser colocado em colunas e vai ser separado do etanol. Depois, o etanol pronto, ele vai ser armazenado em tanques grande, grande capacidade. E vai ser enviado para comercialização. Vamos ler esse texto para a gente poder responder as perguntas que se seguem. Combate ao trabalho escravo contemporâneo. Esse texto, gente, ele está trazendo para a gente a realidade que ainda acontece em algumas regiões do Brasil. Que é o trabalho escravo contemporâneo. O que quer dizer isso? São as pessoas que trabalham, que oferecem a sua mão de obra e que são exploradas atualmente. São as pessoas que trabalham uma carga horária elevada, excessiva, recebem péssimas remunerações e trabalham sob péssimas condições também. Normalmente, a maioria dos empregadores que atuam dessa forma, nessa exploração da mão de obra, ela é composta por fazendeiros e pecuaristas. É claro que a INC também existe, né, gente, trabalhadores, nesta situação, nas áreas urbanas. Principalmente na construção civil e na área têxtil. Neste quadrinho aqui branco, gente, ela está trazendo para a gente quais condições que definem o que é o trabalho escravo. Jornada exaustiva, maus tratos e ameaças, dívida ilegal, retenção de documentos, retenção de salários, alojamento precário, falta de saneamento básico e higiene, falta de assistência médica e isolamento geográfico. O que é esse isolamento geográfico? A pessoa fica isolada, ela fica sem condições de ir para outros locais. Uma por não ter recursos financeiros e outra por ela ser ameaçada, por ela ser vigiada constantemente. Por que isso acontece com os fazendeiros e pecuaristas, gente? Esses fazendeiros contratam mão de obra e financiam a viagem dessas pessoas até chegar nesses locais onde elas vão trabalhar. Quando fala que dívida é ilegal, esses fazendeiros vão falar para essas pessoas que elas têm uma dívida com eles, que foi a parte do transporte, que ela tem uma dívida com eles em função do abrigo que esses fazendeiros fornecem a elas. Então esses fazendeiros, esses pecuaristas vão reter a documentação dessas pessoas para que elas não possam ir embora. E isso é uma forma de escravidão, tá gente? Isso é uma forma de trabalho escravo. A pessoa não tem condições de trabalhar, a pessoa não recebe remuneração e a pessoa tem seu direito de ir e vir cerceado. A pessoa não tem o direito de ir e vir, ela não tem essa liberdade, porque ela é vigiada, porque ela é ameaçada. De acordo com o texto, qual é a diferença entre o trabalho a que todas as pessoas têm direito e o trabalho escravo? O trabalho a que todas as pessoas têm direito, gente, é aquele trabalho em condições justas, que vai dignificar a pessoa, vai ter uma remuneração adequada e que a pessoa vai ter dignidade no exercício de sua atividade. Já o trabalho escravo são essas condições que nós falamos agora, que eu falei para vocês. Maus tratos, baixas remunerações, jornada exaustiva, a pessoa vai trabalhar uma carga horária muito excessiva, péssimas remunerações, ou seja, baixíssimos salários, né? Então, tudo isso vai configurar como trabalho escravo contemporâneo. Dois. De acordo com o texto, o que significa trabalho escravo contemporâneo? Exploração do trabalhador na atualidade. É a exploração da mão de obra na atualidade. Na sua opinião, como é possível impedir que os trabalhadores continuem sendo explorados? Bom, gente, na minha opinião, é preciso fiscalização dos órgãos competentes. E é preciso, gente, que essa fiscalização, ela seja eficaz, que ela seja eficiente. É principalmente nas regiões onde é mais propício o desenvolvimento dessa prática. Além de punições eficientes, né? Com multas para os empregadores que exercem tal atitude. É preciso que esses locais, eles sejam fiscalizados rigorosamente. Finalizamos a nossa correção? Nós vamos falar agora sobre as invasões francesas e holandesas no território brasileiro. Enquanto o território brasileiro era uma colônia de Portugal, tá bem? Vamos começar, gente, tentando entender por que que esses países vieram aqui para o território. O que que eles queriam? E a gente não pode esquecer, pessoal, que os portugueses, eles também foram invasores em relação às terras indígenas, tá? Esses países, gente, França e Holanda, eles se interessaram pelo desenvolvimento econômico, né? De Portugal e Espanha, que estava em grande ascensão. Aí eles investiram em empreendimentos para conquistar essas riquezas também. Quais são essas riquezas? O pau-brasil e a cana-de-açúcar. Lembra que eu falei para vocês que no século XVI, a principal fonte econômica do território brasileiro era a extração do pau-brasil? E durante o século XVI e o século XVII era a cana-de-açúcar. Então, esses países vieram aqui para o território brasileiro à procura dessas riquezas. Quem chegou primeiro, né, gente? O primeiro a se estabelecer aqui na Baía de Guanabara foi a França. Foram os franceses, em 1555. Os franceses, eles perpetuaram, né, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, de 1555 a 1567, quando eles foram expulsos. Eles contaram com o apoio de alguns indígenas, os tamóios. Os franceses vão fazer uma aliança com esses indígenas, que vai ser a Confederação dos Tamóios. E nessa aliança, eles vão ter o mesmo objetivo, que é a expulsão dos portugueses deste território. Só que em 1567, os portugueses vão acabar, vão exterminar com a Confederação dos Tamóios, né, e vão expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Enquanto os franceses permaneceram nessa região, eles fundaram uma colônia e nomearam ela de França Antártica. Essa imagem aqui, pessoal, é um mapa francês que representava a Baía de Guanabara, em 1558. Só que os franceses, eles não desistiram tão facilmente assim do território brasileiro. Novamente, eles tentaram fundar uma colônia, né, e exercer o domínio sobre o território brasileiro. Em 1612, eles vão invadir a América Portuguesa e fundar a colônia França Equinocial. Esse nome Equinocial, gente, é porque essa região, ela estava próxima à linha do Equador, tá? E no Maranhão, observem aqui São Luís, foi nessa região aqui, ó, eles construíram essa ilha e o Forte São Luís. O Forte São Luís é o que vai dar origem à cidade do mesmo nome, São Luís, e que é a capital do Maranhão. É, estes franceses, eles foram expulsos em 1615 pelos portugueses. E para evitar invasões de outros países, o governo português resolveu povoar este território. Este mapa, gente, vamos fazer a análise dele. Ele está trazendo para a gente as zonas de influência francesa e holandesa dos séculos XVI e XVII. Lembra que eu falei para vocês, essa região aqui é uma zona de influência francesa. Nessa região aqui, quando os franceses chegaram, gente, eles instalaram vários portes para tentar exercer o domínio sobre essa região, tá bom? E aqui São Luís, que também foi uma zona de domínio francês, de 1612 até 1615. E a invasão holandesa? Vamos entender como que ela aconteceu. Bom, gente, os holandeses, através da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa holandesa, eles já faziam comércio com a coroa portuguesa. Eles já tinham relações comerciais com os portugueses. Eles investiram em maquinário de processamento da cana-de-açúcar. Então, eles já tinham a sua economia, as suas relações comerciais. Os holandeses, eles eram colônia da Espanha. Então, os espanhóis colonizaram o território holandês. E a parceria entre Holanda e Portugal vai chegar ao fim em 1580. O que vai acontecer nessa época? Portugal vai ficar sem rei. Então, a Espanha vai incorporar o reino de Portugal, originando a União Ibérica. A União Ibérica é formada por Portugal e Espanha. Assim, os espanhóis vão romper o acordo com os holandeses. Os holandeses, insatisfeitos com a atuação dos espanhóis, vão invadir o território brasileiro como uma forma de revanche. Essa primeira invasão vai acontecer em 1624, em Salvador. E vai durar apenas um ano, porque eles vão ser expulsos dessa região. Eles vão fazer uma nova investida em 1630. Eles vão atracar no litoral de Pernambuco. E durante sete anos, gente, eles vão disputar estes territórios, vão enfrentar vários focos de resistência, até que os holandeses vão conseguir dominar um território que ia do Maranhão até Alagoas. Em 1637, a Companhia das Índias Ocidentais vai enviar para essa região, que ia do Maranhão até Alagoas, é Maurício de Nassau. Para Maurício de Nassau conseguir administrar essa região, conseguir colocar ordem nessa região. Maurício de Nassau, gente, ele vai ser muito bem quisto pelos colonos. Ele não vai ser rígido, ele não vai fazer uma cobrança rígida de impostos. Então, Maurício de Nassau, ele vai ser acusado de improbidade administrativa, ou seja, ele não está fazendo o serviço dele direito. Então, ele vai ser forçado a retornar para a Europa em 1644. Nesse período, quando ele retorna para a Europa, Portugal já não vai mais pertencer à Espanha. Já não vai estar mais ligado à Espanha. Só que os portugueses ainda vão demorar para tentar exercer novamente o domínio sobre essa região, que está sob o domínio dos holandeses. Os holandeses, gente, eles vão ser expulsos definitivamente desse território, dessa região, em 1654. Mas vai ser através da resistência dos colonos. Esses colonos, eles vão ficar insatisfeitos com a forma de administração da Holanda, com a cobrança de impostos, e vão travar luta, várias lutas contra os holandeses, para expulsá-los dessa região. Essa luta, ela vai durar cerca de 10 anos, e vai ser chamada de insurreição pernambucana. Então, a insurreição pernambucana, gente, vai ser a resistência desses colonos em relação à administração holandesa, quando Maurício de Nassau retorna para a Europa. E assim, então, estes países, França e Holanda, perdem o domínio sobre o território que pertencia à colônia portuguesa. Quando os holandeses, gente, eles são expulsos, eles vão levar aqui do território algumas mudas de cana-de-açúcar. E quando esses espanhóis, eles chegam nas Antilhas, na América Central, eles vão desenvolver a lavoura da cana-de-açúcar, o que vai enfraquecer o comércio deste produto aqui no território brasileiro. Finalizamos esta aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno. Assistam novamente a videoaula, tá, gente? Façam com bastante atenção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.